No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma addon incrível de One Piece Além de ser a addon mais difícil de todas, por muitos é considerada a melhor Então bora lá conferir porque essa addon é simplesmente incrível Então bora lá rapaziada, que hoje a gente vai estar testando a addon mais difícil de todo One Piece aqui no Minecraft Por que essa addon é tão difícil, crazy? Primeiro, porque é uma addon japonesa galera, sim, o criador é o Asa, um cara que ele é japonês E segundo, porque é literalmente a addon mais difícil mesmo de One Piece que eu já joguei Então hoje eu vou estar mostrando um pouquinho da atualização dessa addon E vou estar ensinando o básico de como vocês jogarem pra vocês aprenderem Lembrando tá galera, o canal do criador tá aqui no comentário fixado E o Asa, ele atualiza essa addon todos os meses Então todo mês tem um update dessa addon, então caso vocês gostem, se inscreve no canal do Asa que é muito massa, demorou? Bom, vamos lá, primeiramente você nasce aqui no mundo com esse livro de status Você pode escolher entre ser um pirata ou um marinheiro E eu vou escolher pirata, isso é óbvio E aqui no livrinho você vai ter aqui ó, o Adquire Haki Como serve esse Adquire Haki? Você tem 1% de chance de pegar o Haki do Rei Ou seja, é muito difícil, vamos ver se eu vou ter a sorte Eu não tive a sorte galera, eu nasci sem o Haki do Rei Porque normalmente aqui ó, se você nasce com o Haki do Rei, você consegue pegar Ô Terazo, você conseguiu pegar o Haki do Rei aí mano? Mano, pior que não É galera, é muito difícil, tipo, é muito raro Mas você consegue pegar o Haki do Rei mais pra frente Não só como do Rei, do armamento, da observação, tudo, tá bom? Ó, só pra mostrar aqui pra vocês, também tem o Moni Que mostra o seu dinheiro do jogo e etc Onde você vai tirando e tal, os belis E aqui mano, já tem logo o barzinho lá da Vila Fuxia, né? Se eu não me engano, a Vila do Luffy Onde tem essa mulher aqui que é a parceira do Luffy, né? E ela vende algumas coisas, tipo, pra você trocar Se você quer deixar de ser pirata ou quer deixar de ser marinheiro Tem pão, tem aqui um suco E também tem aqui... Eu não sei se é suco ou se é cachaça, tá galera? Porque aqui tem umas birimbinhas aqui, mano Umas bebidas aqui que não é bom, ó Liquor, que se você tomar você vai ficar meio zonso Então... Eu não recomendo você tomar essa água que o patarinho não pode beber, tá? Mas eu vou pegar aqui o chapéu de palha Ó, aí você fica com o chapéu de palha Aqui no baú eu acho que deve ter dinheiro Meu Deus, eu tô muito doido Ah, já me entregou aqui, ó Logo um mapa do tesouro, mano É da hora, né? O Terasa aqui Mas assim, você deve estar se perguntando Crazy, como você faz pra upar? Vocês estão vendo que minha vida ali tá só 40? Então, aqui nessa addon Cada XP que você ganha Você vai ficando mais forte Não cada XP Mas, tipo, a cada 10 XP Vou dar um exemplo aqui, ó Barra XP 10L Arroba Ah, aí todo mundo vai ficar aqui com esse XP Meu Deus, não sei ditar Olha aí, minha vida já aumentou pra 56, vocês viram? E agora eu virei um Ikuso da Grand Line Ou seja, um pirata que já explorou a Grand Line E o pano mais 10 aqui Eu viro, tipo, um... Essas coisas, galera Isso vai ficando mais forte, né? É bem básico Ok, você conseguiu aqui Você conseguiu aqui? Eu também consegui aqui, ó Aqui no rei Pode crer, a gente conseguiu Ô, Terasa, isso é muito raro Você sabia, né? Eu sei Isso é muito raro, mano A gente só conseguiu liberar uma coisa muito rara, galera Bom, nessa update aqui dessa addon também Tem essas novas crafting tables, galera Que eu vou estar explicando aqui pra vocês Uma crafting table vai fazer a sua armadura ficar nova de novo Tipo, você vai colocando aqui e vai renovando a armadura, tá ligado? E essa daqui é pra você fazer as espadas Que tem todas as espadas do jogo Então, bem tranquilinho de você estar conseguindo fazer essas espadas, tá? E lembrando, tá, galera? Você consegue pegar essas espadas derrotando personagens E é assim que você consegue fruta também, ó Vou dar um exemplo aqui, ó Barra Summon Doflamingo Vai, vou colocar aqui o Doflamingo Deve até escrever errado, mas beleza Vamos lá Strand 3030 Os personagens têm 30% de chance de dropar a fruta dele quando derrota Ele dropou a fruta? Então, ó Vamos chamar mais um e vamos ver se esse daqui vai dropar a fruta Vamos ver Não peguei a fruta Foi o que eu falei, galera Não é tão fácil assim A chance é só 30% dele dropar a fruta, tá ligado? Então, tipo, você vai ter que derrotar muitos personagens Muitos personagens pra conseguir pegar Aqui, ó Peguei aqui, ó A fruta dele, viu? Akuma no Mi Ou seja, você tem a chance de estar pegando também a fruta dos personagens que você derrota Basicamente isso Bom, ô Terazo, vamos fazer assim Eu vou tá deixando, galera, o canal do Criador, tá ligado? O comentário fixado Caso vocês realmente queiram aprender a jogar Star Dawn Assiste o vídeo do canal do Criador Porque tem algo melhor pra eu e o Terazo tá fazendo Terazo, você sabe o que que é, Terazo? O que que é, meu mano? Ó, eu vou até usar a luneta Que daqui eu já tô conseguindo enxergar Um placar bem ali na frente, Terazo Terazo, você tá vendo o placar? Pior que eu não tô vendo ela, mano Você não tá vendo o placar? Mas assim, Terazo, você sabe, né? Se tem placar, o que que acontece, meu mano? Ah, quer dizer que eu vou acabar com você Ai, não vai, não vai, não vai Ah, antes de tudo, galera Só quero falar aqui pra vocês, tá? Que todos... Tem muitos personagens aqui que te ajudam em muitas coisas Que nem aqui, ó Eu não sei como ele escreveu o Reining no japonês ou no inglês Mas talvez aqui eu consiga encontrar o Reining, ó Vou dar um exemplo aqui, ó O Reining, galera Falando com o Reining, você consegue pegar o Haki Mas o Reining só fala com você se você estiver usando o chapéu de palha, tá? Se você não tiver o chapéu de palha, ele não vai falar com você, entendeu? Então o Reining, ele só vai te ensinar se você tiver o chapéu de palha, tá, galera? E o Reining, ele te ensina, tipo... Ele te ensina aqui, ó O Boshoko Haki, que é o Haki do armamento Ele te ensina aqui o Ken Shuboku Haki, que é o da observação E também temos aqui o Ken Shuboku Hudoji Que se eu não me engano é o... Não sei o que que é Pra não falar besteira, eu não sei o que que é, tá, galera? Demorou? Eu gosto muito de One Piece, mas não vou falar que eu sou o pro player profissional de One Piece Mas, bem, né, então, Terazo Vamos aqui ao que importa, meu mano Primeiramente, ó Você entra no criativo, Terazo E pega aqui o seu Haki, tá ligado? Pega aí o seu Haki do armamento Fora que aqui tem várias roupas legais Tipo a roupa do Sogeking Tem várias armaduras aqui Raores, espadas Cara, é uma ano que muitas pessoas consideram a melhor mesmo, tá? Ó, mas eu vou pegar aqui o livro do Haki do armamento E adquirir aqui o Boshoko Haki Então no primeiro inventário, ó Eu sempre consigo aqui ativar e desativar o Haki, ó E ali tem um tempo de Haki que eu posso estar usando Então, ó, vou te dropar isso aqui, ó Você já aprendeu aí, Terazo? Já consegui, ó Ah, perfeito então, meu rei Mas mais perfeito que isso, aliado Você sabe o que que é? O que? É essas frutas aqui do Ejetor Eita, periola, caiu Vou colocar de volta Mas aqui, Terazo Eu separei as nove melhores frutas da Adam Ou seja, a gente vai ter que tirar a PVP Quem fazer três pontos primeiro vence E só vai ter fruta boa Não vai ter fruta ruim, mano Caramba, que irato, mano É muita fruta E eu tô vendo que tem a Fênix e a Gomu Gomu aqui Será, mano? Bom, uma coisa que tem também, galera É o seu like, mano Por favor, se você tá assistindo esse vídeo Deixa o like Que ajuda muito o crescimento do canal Que aí o YouTube entende que o vídeo é bom E vai recomendar pra mais pessoas E se não for inscrito Inscreva-se no canal Ativa o sininho Que eu posto dois vídeos por dia E desse jeito você não perde nenhum Mas demorou, meu mano Terazo Você quer ser o primeiro aqui A pegar só fruta Ou eu posso ser o primeiro, mano? Cara, eu acho que seria melhor você Porque você é o primeiro É do seu alfabeto Então... Ah, tá bom então Já que você foi humilde Eu peguei Será que é a Mera? Eu acho que é a Mago, hein? Eu acho que é a Mago, hein? Qual você pegou? Nossa, Inhame, velho Eu acho que é Inhame? Eu acho que é Inhame Vamos tirar o PVP aqui, ó Que aqui tem espaço E a gente não vai quebrar nada Vamos comer minha fruta Adquirir aqui os poderes da minha fruta Vamos ver Oh, olha isso, mano Ah, eu não tenho level Eu tenho que colocar o level na minha fruta Calma aí, será que não? Não, eu peguei aqui todos os meus ataques Aqui, ó Tenho três ataques aqui, ó Caraca, beleza Então vamos tirar o PVP? Não, mano Vamos nessa Então vai Um, dois, três Valendo Toma aí Beleza Lava move Eita, eu tentei te jogar na lava Mas não deu certo Black hole Oh, que da hora, né, mano? Ó, ó o meu voo Beleza? O problema é que eu só tenho um ataque aqui, mano Beleza? Meu raque Mas não funciona a black hole Toma, toma, toma Quanto de vida você dá? Ah, 48 48? Oi, ai, ai Eu acho que nós temos que acertar mais nível de fruta Calma aí, ô Terazo Eu vou tentar acertar mais nível de fruta aqui pra nós Desativa esse raque É, Terazo Eu realmente não sei como faz pra gente dar aquela roubarda Então vamos voltar pro nosso PVP, tá? Vamos voltar pro nosso PVP aqui Eu vou ter que tirar do pisco Tá valendo aí o PVP, Terazo Beleza Eu não tô entendendo nada Confundindo a minha akomonomi, mas Você tem que clicar na fruta E pegar os poderes Nossa senhora Mano Nossa, aprendi Aprendi Então, né Eu acho que você não aprendeu direito não, Terazo Consegui derrotar o Terazo aqui, rapaziada E agora, rapaziada 1x0 para o Mano Crazy Vou até colocar aqui, ó Bum A roupinha que o Terazo estava usando É, Terazo Eu acho que pra esse PVP ficar melhor Eu vou fazer sabe o que, mano? O que você vai fazer? Eu vou setar uns 50 levels pra nós, mano Caramba, mano Estrela que eu só perdi Porque eu não sei como funcionava, dona Você tá com 120 de vida? Uhum Então demorou A gente tá, mano Muito, muito forte E agora eu vou pegar minha próxima fruta Pei Qual é a minha próxima fruta? A OP Tá, galera Como eu tenho uma fruta Eu vou ter que comer ela aqui no Criativo Pra trocar, tá? Belezinha Vou aletar aqui a minha Ó, peguei aqui Nossa, a OP tem muito poder, mano A OP tem muito poder, cara Cara, eu acho que essa aqui Também Ó, eu tenho aqui a espada Eu tenho isso O Rambo Gumblings Nossa Vamos ver Eita, ó, a Rune Eita Poxa Vamos, vamos, vamos Peraí Ó, vou até abrir aqui a Rune Vamos lutar, mano Ó, eu nem vi qual fruta você pegou Você poderia me falar qual fruta você pegou? Calma aí, meu irmão Você vai ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, a Mera Nossa, galera Mano, o da hora que nessa Atom aqui A Mera não dá dano na Mago Assim como a Goro não dá dano na Gomo Mas assim, a Mera, se não for contra a Mago Ela é muito forte, velho Então vamos lá, Terasa Tá valendo? Tá valendo Só vem Então demorou, então Tá valendo? Nossa Toma Eita, preula Meu Haku não tá ativando Por que meu Haku não tá ativando? Igual o Kageru Nossa, o Terasa falando os ataques aqui, mano Muito absurdo, velho Eu queria só ativar meu Haku, velho Ah, eu tô na água Mano, o pior é que eu não tô conseguindo ativar meu Haku, mano Caraca, velho Eu não sei usar o poder da Ativar Olha isso, eu não consigo te acertar porque meu Haku não tá ativando Ixi Beleza, toma aqui esse ataque Nossa, o pior é que... Essa daqui não vai dar pra mim, não Parou, eu tô na água Sobe Será que você vai tomar dano de queda? Toma, riga, 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 riga Caraca Uh, aprendi algo legal Eita Caraca É, não deu Não deu, não deu, não deu, galera Caraca Ô, que bizarro, mano Eu não consegui, ó Mesmo aqui, apertando aqui Ah, entendi porque eu não tava dando... Ah, mano, eu sou muito burro, mano Eu sou muito burro, velho Era só eu ter apertado o shift aqui, ó Que mudam meus ataques, ó E eu não sabia disso, mano Desculpa Ai, 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 galera Olha o round que eu perdi, mano Olha o round que eu perdi Que sacanagem, moleque Bom, Terasa Um a um agora, mano Pode colocar o seu ponto ali Coloca a minha fruta lá pra mim Faz as honras Não, demorou aqui, ó Olha só a fruta aí, ó Aí, ó, prontinho Então vamos lá, Terasa Como você ganha esse round Pode ir primeiro Belezinha Você deixa eu ver aqui, né Nossa Deixa eu ver Essa é a U, eu acho Essa é a U Beleza, então vamos lá Vamos ver a minha A U é a Dragon Eu acho que eu peguei a R.E, mano Eu acho que eu peguei a R.E Deixa eu ver se eu vou conseguir comer Ah, eu fui de F A minha não é a R.E A minha é simplesmente... Nossa A Gura Gura no mim, meu mano Gura Gura? Aham Eu achei que essa aqui era a Fênix Não, essa daí é a Dragon Dragon Vamos aí, vamos aí Nossa, esse é o Dragão Que cabuloso, rapaziada Então vai Um, dois, três Valendo Vamos lá, então Quick Toma 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 Aí, você caiu na água ainda Vamos, vamos, vamos Faz esse terremoto Vai Toma Toma Na porrada A minha é forte também Na porrada Quanto de vida você tá? Eu tô com 70 Demorou? Toma E agora? Toma Nossa Senhora Sai fora Nossa Senhora, mano Eu tô te dando muito dano Eu tô te dando muito dano Toma 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 Caraca, moleque Calma, calma Quanto de vida você tá, mano? Tô com 40 30 30? Meu Deus Ah, a sobruta é muito mais forte Porque eu te acertei muito mais, velho É Mais, crazy O que? Deixou, literalmente, dia 19 de vida Nossa, por pouquinho, galera Eu não venci, velho Ah, demorou, terás Dois, não, pra você Coloca aí seu ponto aí, meu aliado Deixa eu ver, deixa eu ver Será que você cai no hack do rei? Vamos lá Toma, não, não cai, né Ô, galera Eu queria mostrar isso aqui pra vocês Porque, ó Vou dar um exemplo aqui, ó Marinheiro Vou colocar aqui um marinheiro Marine Cara, aqui fica no japonês Eu não consigo escrever, né Mas, ó, pira Eita Eu chamei um barco aqui, mano Eu chamei um barco, velho Ó, rapaziada Eu tô pegando aqui no criativo mesmo O marinheiro Só pra vocês verem Olha o que o hack do rei faz Por que não tá ativando? Ô, mano Vai fazer eu passar vergonha? Era pra tá pegando, galera Era pra eles caírem Ah, ele tá parado Ele paralisou Mas ele não caiu Ah, tristeza, velho Eu achei que eles iam cair, mano Antigamente caía Mas beleza, galera Derrotei ele aqui Bom, vamos lá, Terazo Pode roletar aí sua próxima fruta Meu irmão Será que eu vou ganhar essa aqui Você tá ligado? Não vai, mano Não vai Vou, ó Se liga 3, 2, 1 E... Gomo, gomo Nossa Acho que você pegou a Goro E eu vou pegar a Gomo Ah, eu peguei a Rie Ih Não, a Rie, na minha opinião Ah, você pegou a Goro, provavelmente A do Deus Enel A sua fruta é muito roubada Mas a minha Rie, mano Eu gosto muito da Rie, velho Rapaziada O Manjiru-San acabou de fazer a boa, mano Esse comando faz você liberar todos os ataques da fruta Até agora a gente tava jogando 100 ataques da fruta, Terazo Hum Não, mas agora, mano Porque eu tô aqui com a Rie Com os ataques aqui Você sabe que não vai dar pra você, né, meu mano Então vamos lá, Chris É o seguinte, mano Nossa, você tá ligado que você vai... Tu não morou Tá valendo, tá valendo, ó Já vem aqui Calma, aqui Toma Ai, calma Calma, peraí Cara, eu tô com a aqui ativa Eu tô com a aqui ativa Eu não tô conseguindo te atacar por algum motivo Você bota fé? Toma Você tomou dano agora, não tomou? Não É sério? Fica parado Eu acho que você tá no criativo, mano Porra, rapaziada Descobrimos que o Terazo não tá tomando dano na minha fruta, né Mas pelo menos eu vou congelar ele Agora que... É roubado O que é roubado, mano Vamos lá, time e o haki Você vai tomar um raigou na cara Toma Mano, o pior que até com... Ih, 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 ih Na porrada você tá tomando dano Calma lá Ativa Boa Eu tô pegando fogo, mas eu não tô, mano Eu não tomo dano pra fogo Você sabe que você não tá me acertando, né Porque você tá com o haki desativo, né Calma, teleporte Beleza Teleporte Vamos tentar Quanto de vida você tá aí, parceiro? Ah, a gente tá com 70 de vida 70? Calma Ativa aqui o haki Toma Eu vou na mão com você, mano Eu vou na mão com você, filho Vou na mão Vou na mão Vamos na mão Teleporte Teleporte aí, usa o teleporte aí Você vai cair na água, parceiro Se eu conseguir acertar ele de lá Hum Congela, congela, congela Teleporte Ai, você escapou do congelamento Cadê você? Mano, mano Nossa, você deu o rolê agora, hein, mano Toma Beleza, tá paralisado aí Ativa isso Ah, mano Tá achando que é o minato, velho Fica parado aí, filho Toma Os ataques de fruta Ai Pô, você dá muito dano na mão, mano Não sei porquê Você bota fé? Tá, porquê? Ah Meu Deus O quê? Nossa, eu vi o ataque Não, eu vi o ataque Por que você dá tanto dano na mão? Fala aí No caso do meu No nosso Sama Bowl Do espada do Enel Ah, sério? Ela dá quanto de dano? Dá 8 de dano Mais aspecto de fogo A minha dá 8 de dano também Mas eu não sei por que eu tava tomando tudo isso de dano Me encosta aqui Entendi também Mas o problema é uma coisa Que a minha dava raio também Ó, mas então Mas não pega, né? Porque eu sou logia Ah, então eu não sei não Ó, deixa eu ver Quanto de dano eu te dou? Não tapa Ai, calma aí Ó 2 por tapa Bate aqui Mano É o Raori Tira esse Raori aí agora E aí? 2 2? Caraca, mano Aperta Z Quanto de força você tem? Cara, força 5 Mano, minha força 2, mano Caraca, que bizarro Então, isso que eu tava Eu tava estranhando Que eu tava tomando muito dano, mano Tipo, mundo Será que é meu raqui? Cara, eu não sei Porque eu Desativam aqui e tento bater Hum, força 4 Eu acho que eu entendi Mas assim eu não consigo bater, ó Deixa eu ver assim Com esse daqui Força 2 Desativa esse E vamos ver com esse aqui Não mostra a minha força aqui não Mas vamos ver E esse tapa Nossa 3 de vida Eu tava com 16 Nossa, cara Mano, por algum motivo Eu tomei muito dano É que eu não Como eu falei, galera É muito difícil de se aprender a jogar Mas bom, rapaziada Essa daqui foi a Adam de One Piece Espero que vocês tenham gostado Gostaram, deixem o like Se não for, se inscrevam no canal Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis